Alexandre XRE 300, andamos 214 quilômetros, vou zerar aqui o trip A, que é o do abastecimento, foi 217 quilômetros, aí fizemos 24,2, mas porque a gente parou, diminuiu a média, mas mesmo assim tá boa, 24,2. Vamos lá, estamos em Alagoas. A bota. São 2 e 9 da tarde. Almoçamos ali no restaurante Sonho do Patacho, lugarzinho top, estrutura completa, restaurante com os banheiros organizados, aceitam os cartões de crédito, débito. Tem lugares bem bonitos para tirar foto, e tem a praia que é top viu, temos a Recife, que garante um banho tranquilo de mar, sem ondas fortes. Pode-se dizer que é uma praia paradisíaca. A hora que tem quebra-mola é aqui viu. Eita, uma casa de farinha. Aquilo redondo bem grandão é o forno. É pela média que a moto tava fazendo, com certeza a gasolina dava pra vir e voltar. Mas a gente ia chegar com o tanque no limite. Aí tu pega um engarrafamento, ou algum outro imprevisto, aí tu fica sem gasolina. Então na volta aqui eu abasteço, o tanque cheio, e vamos rodar. Sem estresse. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se essa balsa é legal. Vamos lá. Aqui deve ser só um estacionamento. Vamos dar uma puxadinha aqui. Para ver o lugar. Boa tarde. Show de bola, meu velho. Aqui o lugar mais? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Vamos ver mais um pedacinho Abraço Massa aqui Tem um farol lá em cima A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a bossa não é por aqui Deve ser para o outro lado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A construção massa Olá Boa tarde A balsa, a balsa é por onde? A balsa seca na balsa é? É A primeira treta Ah, ali na frente, né? É Obrigado Pensei que tinha passado Porto de pedras Primeira direita Mas é proibido entrar à direita Mais na frente E aqui tá fechado Mas não quer que a gente vá pra balsa não Ai, ai Eu acho que fechou Eu acho que fechou, viu? Vamos pegar a estrada mesmo O acesso que dá Vamos entrar aqui pra ver Vamos entrar aqui pra ver se vai pra lá Só pro desencargo Eita Quebra-mola grande Deu uma porrada no escapamento Olha a fila Vai esperar isso? Você dá balsa? As motos Tem que esperar os carros todinhos também? Mas se não quiser ter essa na balsa A jangada é pequena, né? Balança muito Tá bom Obrigado É a fila, né? Beleza Obrigado Agora entendi Por que colocaram Os cones aqui Por causa da fila Entre pegar a fila E pegar a estrada Eu prefiro pegar a estrada Esse vídeo aqui tá longo, né? Vamos fechá-lo Essa moto aqui é muito pesada São 280kg Vai botar numa jangada Pequena Tá louco, mano Fui Tchau Tchau Tchau